Eu tenho um amigo que nunca me deixou Pelos meus pecados no cavalo parou Ele não quer saber a minha raça ou cor Me ama como eu sou Estava triste e sem direção Me afastei por causa da transgressão Dei uma nova chance quando perdi perdão Me estendeu sua mão Renovou o meu coração Quando eu chorar Ele vai consolar Quando eu cair Você vai me levantar Quando eu clamar Ele responderá Todo prato fim dará O que que vai acontecer? Ele irá nos salvar Vai me salvar Eu tenho um amigo que nunca me deixou Pelos meus pecados no cavalo parou Ele não quer saber a minha raça ou cor Me ama como eu sou Eu sou Quando estava triste e sem direção Me afastei por causa da transgressão Dei uma nova chance quando perdi perdão Me estendeu sua mão Me estendeu sua mão Me sofrer Me sofrer Me sofrer Todo prato fim dará Todo prato fim dará Ele irá nos salvar Todo prato fim dará Ele irá nos salvar Amém! 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 Amém de se o Senhor louvar!